A CIDADE NO BRASIL Como que você veio de Salvador até aqui? Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave. Eu fui caindo lá de cima, bati ali, bati quando eu bati, aí eu saí batendo assim. Você é de outro planeta? É. Você bebe cachaça? Só no fundo matou. Você é de outro planeta? Você é de outro planeta?